Oi pessoal, eu sou a Anne Quando meu canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio e o prêmio vai ser um relógio, tá? Eu vou dar opções para o sorteado escolher o relógio E tem mais, eu só vou comprar o relógio quando eu fizer o sorteio Eu vou fazer o sorteio, vou sortear um ganhador e o ganhador vai escolher o relógio Eu vou comprar o relógio que o ganhador escolher Mas eu vou dar opções para o ganhador escolher o relógio, tá? E eu vou enviar para a casa da pessoa, a pessoa não vai precisar pagar nada, nem frete, nem relógio, nem nada É totalmente de graça O que você vai precisar fazer é só se inscrever aqui no canal E quando ele chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio Esse vídeo é para mostrar a segunda parte do início da minha reforma Porque se vocês não lembram, tem aqui a playlist Esse vídeo vai estar na playlist A playlist vai ser o último link da descrição Tá? Que é para vocês assistirem tudinho e acompanhando tudinho Que eu mostrei desde o início, desde quando era o meu quarto antigamente até agora Então hoje, dia 4, vai iniciar a segunda parte da minha reforma E eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou, pretendo fazer aqui O meu quarto não estava assim, é o que mudei agora para a melhor passagem aqui Que vão colocar a cerâmica para lá e aqui Só que a argamassa daqui ainda não chegou Porque ela vai ser um metro aqui assim para baixo, entendeu? Ainda tem um rodapé ali, ela vai ser em cima Que é justamente para assumir esses negócios aqui Que é mofo Aqui nessa parte que eu moro em Manaus dá muito mofo, não sei porquê Aí para cá, na cozinha A gente vai botar a cerâmica aqui, deixa eu gostar um pouco A gente vai botar a cerâmica aqui nessa parede Até ali em cima Que é porque aqui molha, bem ali molha aqui Toda vez que chove, pode até ver que ainda está meio úmido ali a parede Que ainda está molhado na última chuva E moto Aí eu vou botar a cerâmica até mais ou menos ali, eu acho Aí a argamassa daqui eu já comprei Então já pode botar a cerâmica aqui Acho que é até por aqui que ele vai começar Aí aqui no banheiro Aqui no banheiro a gente vai botar o forro Que ainda está sem forro Então a gente vai colocar Mas também o forro daqui ainda não chegou Então o que eles vão fazer? Eles vão montar a estrutura de onde vai ficar o forro Que é a remadeira e tal Pausa do almoço Jesus Isso aqui tem que limpar Mas olha só Aqui está o andanho Faltam duas ali Em cima Eita, confusão, né? Acabei de limpar todo o meu quarto Que estava uma sujeira Que vocês não imaginam Eu não quis nem gravar muito Limpei aqui Que também estava suje E a mãe de vão precisar desse andar E ele ficou aqui Limpei pra cá E olha como ficou Ainda falta arrematar ali, ó Pra vocês verem Tá faltando Hoje ele só botou Assim inteira Que a mãe ele continua Que o meu Pedro Ele só trabalha mesmo pra gente Que é meu tio Que o meu Pedro Que o meu Pedro Acabou de chegar Os outros materiais Que estavam faltando Que era o forro E as duas argamassa Que estavam faltando Que é o cerâmico Que eu já tinha comprado E eu adorei Esse roda-forro Que ele tem uma pontinha Brilhoso Adorei E aí Que ele tem uma pontinha Que ele tem uma pontinha Já vai botar a cerâmica aqui Agora a tarde Aqui até Aqui Aí eu pedi pra ele colocar Abaixo daqui da tomada Porque a cerâmica Que ele não vai tirar o rodapé Vai deixar aí Bati aqui Aí estaria em cima da tomada Daí eu descoloco Aqui embaixo da tomada Daí eu descoloco E aí 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 Com muita luta Terminaram Porque o que deu mais trabalho Foi essa última Que eles apanharam 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 Pra poder terminar E Eita Jesus Aqui o negócio Vai ficar a lâmpada A lâmpada vai ficar aqui Que é essa daqui Que vai vir pra cá Mas ficou bonito Então o vídeo foi esse Se gostaram Deixa seu gostei Se inscreve no canal Para quando o sorteio For lançado Vocês ficarem sabendo O link da minha rede social Estão todas aqui embaixo No blog de informação É isso Até o próximo vídeo Um big beijo Então E aí